Olá, hein, pessoal? Vamos ver se dá certo aqui. Express Shopping, entendeu? Essa é a sexta do ano. Hum, não deu, tá feio, né? Bom, mas o que eu queria falar pra você não é sobre basquete, não. Vou mostrar pra você o Express Shopping, que é uma região muito forte comercialmente aqui no Totopé, próxima à Praça de Figo Romero. Você conhece a Praça de Figo Romero, né? Você tem aqui esse outlet, que é o Express Shopping. São estandes vendendo produtos com preço de fábrica. Por exemplo, esse estande aqui tá vendendo camisas, né? Tem camisa de manga curta, manga longa, tem... qual o material que tem? Fiscose, tricolinho... Tem até de flanela? Flanela também. Quanto que tá cada camisa? Mil e cem. Qualquer uma? Qualquer. Manga comprida, manga curta, qualquer material. Mil e cem as camisas. Sapatos femininos? Tem um estande aqui que tá vendendo sapatos femininos com preço muito bom. Deixa eu passar desse lado aqui. A partir de quanto que tem um sapato? 990. 990? Isso. Esse aqui, por exemplo, tá 990? É, 990. Olha só esse azul aqui. E tem outros preços também, né? Tem, 1900, 1500. Tem um cider aqui muito bonito, que eu pediria pra vocês passarem aqui pra conferir. Vamos conferir mais um estande aqui, olha. Olha, esse daqui tá vendendo saias e calças de malha, né? Isso. Quanto que tá saindo cada uma? 990. Esse aqui é saia... 990? Esse daqui é saia e também é calça? Calça. Esse daqui é calça. 990? Tá legal o preço, hein? Agora, o que eu queria falar pra você é que aqui no Express Shopping eles estão fazendo uma feira de brinquedos especiais pro dia das crianças. Então, esses estandes, por exemplo, tá vendo? Olha, tem produtos importados, brinquedos nacionais. E vai estar fazendo essa feira com preços especiais pra você aproveitar pro dia das crianças. Tem também até uma área de alimentação aqui, ó. Pessoal, dá pra vir aqui fazer o seu lanchinho. Nesse feriadão, eles vão estar abertos na segunda e na terça, excepcionalmente, pra você aproveitar. A promoção vai só até terça-feira. No domingo, amanhã, eles abrem das 10 da manhã até as 8 da noite. Fica na rua Serra de Bragança, número 336. Como eu já disse pra você, no Tatuapé, bem próximo à Praça Silvio Romero. Telefone é 941-1988. Vem aproveitar os preços do Express Shopping. Aqui no Tatuapé, você vai ver que você vai encontrar essa feira de brinquedos. e vai conseguir comprar um brinquedo legal pro seu filho. Passa aí.